Ele vai falar de uma apreensão de uma arma, né? De uma arma, um simulacro, na verdade, né? Michel, traz os detalhes aí pra nós, meu querido. Exatamente isso, Tony. Mais uma vez, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral dessa quarta-feira. E essa situação, Tony, foi atendida por equipes da Romu, da Guarda Civil Municipal. Isso aconteceu durante a madrugada dessa quarta-feira, no bairro Jardim Ouro Fino, aqui em Paranaguá. Um simulacro de pistola, porções de cocaína, pedras de craque e também uma bucha de maconha, além de várias embalagens ali que seriam utilizadas para o tráfico de drogas, foram localizadas por essa equipe da Guarda Civil Municipal, durante um patrulhamento pela região. Essa equipe da GC, Tony, realizava ali um patrulhamento pela rua Topázio, quando acabou visualizando alguns indivíduos que estavam na frente de uma residência. E eles, então, para não serem abordados por essa equipe da Guarda Civil Municipal, eles acabaram dispensando todo esse material em via pública e fugiram, correndo do local e não foram localizadas pelas equipes da Guarda Civil Municipal. Porém, onde, então, esses dois homens estavam? Os agentes encontraram simulacro de pistola, 41 pedras de craque, 9 porções de cocaína e também uma porção de maconha, além dessas embalagens plásticas também. Todo esse material foi apreendido pela equipe da Guarda Civil Municipal e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, Tony. A arma poderia ser simulacro, mas o restante da bagulhada... Eu tenho que contar uma coisa, né, meu querido? Uma apreensão muito importante, Michel. Com certeza, Tony. E também certeza que essa arma seria utilizada, esse simulacro de pistola seria utilizado em outros crimes aqui na cidade de Paranaguá, como, com certeza, assaltos em via pública. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, querido! Obrigado! Obrigado! Obrigado.